Hoje a gente veio almoçar no Armazém Belém É um restaurante que tem aqui no Shopping Grão-Pará Né amor? Viemos almoçar aqui no Shopping Grão-Pará e encontramos nossos amigos por aqui Então hoje a aventura está sendo a seis Aqui é o cardápio do Armazém Eles tem opções de entradas aqui A gente tem opções de sanduíche também, tem hambúrguer Bola de R$39,90 Tem outro tipo de sanduíche E aqui é interessante, que eles também seguem nos pratos principais É que aqui eles tem o sanduíche Eles mostram aqui o que que vem no sanduíche E você consegue ver aqui a diferença do pão francês, no ciabata, na croissant ou na focaccia Vai variando os preços Aqui tem as opções de pizza E aqui chegamos nos pratos principais, aqui são as carnes E aqui o interessante é que eles tem os pratos Eles, ó, o anajás por exemplo Ele tem a proteína com espaguete ou molho de tomate Aí que são as opções de proteína Aqui é de frango Pernil de hambúrguer O chouriço ou o filé Todos os pratos aqui eles repetem também as outras opções São os mesmos acompanhamentos E você tem as opções aqui no caso dos peixes A isca de peixe ou de salmão Camarão refogado Peixe e salmão E aqui tem a parte dos kids E aí se você sair daqui A parte das bebidas O chouriço ou de salmão O chouriço ou de salmão O chouriço ou de salmão parte da delicatessen, pode comprar queijos, frios, e aqui a parte da confeitaria. Olha esse croissant. Esse aqui é o prato que eu pedi, ele acompanha a batata frita, risoto de parmesão com farofa de ovo e eu pedi a opção de filé. E eu pedi um espaguete a quatro queijos com um camarãozinho refogado, eu acho que um coentrozinho, umas ervas bem interessantes. Para as crianças a gente pediu o classicão também aqui, o arroz, a farofa de ovo, a batata e o filézinho. E aqui está a Diandra e o Luan, que também pediram. É uma isca de salmão, é um purê de abóbora, é um baião de dois, né, e um peijão tropeiro, na verdade, e uma batata frita. Aqui também é uma isca de salmão com risoto de chimé. Ai, só delícias. Eu pedi aqui ao Pontos e o Pontos da carne está excelente aqui. Paramos aqui para tomar um sorvetinho aqui na São Paulo. Vamos lá. Música Música Qual foi que tu pediu, Diandra? Benezuelana, chocolate, vinho e maracujá. Ninho, esse é? Gente, que lindo! Vamos ter aqui o nosso com Kinder Bueno, leite ninho e cupuaçu. O de cupuaçu é cupuaçu real, para quem gosta. Esse aqui é o? Kinder Bueno. Kinder Bueno. Kinder Bueno. E esse é o de leite ninho. Leite ninho. Muito bom esse de leite ninho. Leite ninho foi recomendação da Diandra. O de leite ninho. O de leite ninho está aqui alugando o tio Luan. Forçando ele a jogar aqui. Ai, ele está me ensinando mesmo. Está gostoso, filho? Cadu? Cadu, papai? Fizou uma provada de Kinder Bueno. Gostou? Kinder Bueno. Gostou? Kinder Bueno. Tchau, tchau. Tchau. Aqui. A gente está com o pão de queijo do Redemate. E a gente gosta muito. Né, Cadu? Eu vou mostrar para vocês o Tomás trocando figurinha aqui no Clube da Figurinha, do Albo da Copa. Pssiu. Cara, o negócio aqui é profissional, né? Aqui no estacionamento do Borja de Grão-Pará tem o Jorginho Parque, é um parque de diversões que está temporariamente aqui. Nós vamos conhecer aqui a estrutura do parque e a entrada, você pode pagar 50 reais do passaporte, que você tem acesso a todos os brinquedos, ou então você entra e paga 10 reais por cada brinquedo que você quiser utilizar. A Dani está aqui na bilheteria. O Caduzinho, como ele tem síndrome de Down, ele não vai pagar. Ela vai apresentar o laudo dele e ele vai entrar com gratuidade. A Dani está aqui na bilheteria. A Dani está aqui na bilheteria. A Dani está aqui na bilheteria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.